O esporte e o mundo perderam na tarde de hoje o maior jogador de futebol da história. Morreu aqui em São Paulo, aos 82 anos, Edson Arantes, no nascimento, o Pelé. O repórter Osmar Garrafa está em frente ao Hospital Albert Einstein, onde o ex-atleta estava internado, e conversa com a gente agora. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Hoje, aqui no Hospital Albert Einstein, às 15 horas mais 29 minutos, o hospital e sua assessoria informaram em nota que Pelé veio a óbito. A causa da morte foi o falecimento generalizado dos órgãos em função de um câncer do cólon, que Pelé diagnosticou em setembro do ano passado, vinha tratando. Pelé deu entrada aqui no Hospital Albert Einstein no dia 29 de novembro, para tratar de uma infecção respiratória e também desse câncer do cólon. Pelé vinha respondendo bem ao tratamento, segundo as informações que estavam chegando a todos nós. Mas nos últimos dez dias, em nota médica, veio a informação de que Pelé não respondia mais ao tratamento. Isso, claro, causou muita apreensão, a reunião de familiares aqui no Albert Einstein, e, claro, hoje veio a informação que todos lamentam muito a morte de Pelé. A percussão, como já foi dito aqui, ela é muito grande, entre personalidades do mundo do esporte, personalidades do mundo. A única citação feita através da família do Pelé foi numa rede social. A filha do rei, Kelly Arantes do Nascimento, postou uma foto dos filhos e netos de mãos dadas, as mãos de filhos e netos, com a seguinte legenda. Tudo o que somos é graças a você. O enterro ainda não há informação oficial, deve ser dividido em duas partes. Uma pode acontecer aqui na cidade de São Paulo e, afinal, em Santos, aonde Pelé vai ser enterrado. A segunda parte deste velório está confirmada pela assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube. E ela dá conta de que o corpo de Pelé segue para a Baixada Santista na madrugada da segunda-feira, será velado no gramado da Vila Belmiro. Os portões da Vila Belmiro serão abertos ao público a partir das 10 horas da manhã e o enterro vai acontecer em Santos na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Continuamos aqui no Hospital Albert Einstein, movimentação intensa de jornalistas do Brasil e do mundo, repercutindo a morte de Pelé. Obrigada, Garrafa.